E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um vale a pena ver de novo, viu? O que é que acontece? Se você faz parte de algum grupo de quadrinhos aí no Facebook, inclusive convido todos vocês a fazerem parte do grupo do Comic Zone, o melhor grupo de quadrinhos do Facebook, o link vai estar aí na descrição. Então se você faz parte de algum desses grupos aí, você já deve ter visto essa imagem aqui. Essa é a capa da edição integral de Rio, um quadrinho francês publicado pela Glenar, escrito por Luiz Garcia com desenhos de Corrantan Rujer. Toda semana alguém coloca essa imagem nos grupos de Facebook perguntando Cadê as editoras brasileiras? Quem é que vai publicar Rio? Quem é que vai publicar Rio e tudo? E o que acontece? Eu já li esse quadrinho aí e eu sabia que eu tinha feito alguma resenha. O problema é que eu não consegui encontrar, porque essa resenha ficou dentro de algum dos vídeos de picapes que eu costumava fazer há dois, três anos atrás. Mas aí alguém postou mais uma vez essa imagem dessa capa, perguntando, será que a Comic Zone pode publicar? Não sei o quê. E daí eu, peraí, aproveitei que eu tava com o dia um pouco mais tranquilo, eu fui procurar, encontrei o trecho do vídeo em que eu faço uma resenha sobre Rio. Porque eu queria esse vídeo especificamente, primeiro, porque eu não queria ter que ler de novo, e porque aquele vídeo que foi gravado em 2018, ou seja, muito tempo antes de eu pensar se querem ter uma editora e tudo, eu acho que ela é mais genuíno, né? Não tô com um olhar tão enviesado, porque hoje é evidente que eu analiso as obras por uma outra ótica, né? Por uma outra perspectiva do editor. Então, em 2018, eu tinha um olhar um pouco mais naivo, né? Vamos dizer assim, uma coisa um pouco mais autêntica, mais verdadeira, não sei. Mas eu queria encontrar aquele vídeo em 2018, de quando eu li Rio pela primeira vez, porque o que acontece? Já em 2018, as pessoas descobriram esse quadrinho, que fala sobre a realidade da periferia do Rio de Janeiro, Brasil, e ficaram, ah, será que é bom, não sei o quê? Aí, opa, tá, peraí, deixa eu comprar. Aí eu comprei esse quadrinho, eu li, e eu achei ok, pelo menos na minha memória que eu tinha achado ok, mas era basicamente... Você já viu gringo tentando sambar? É exatamente isso aí. Isso aí é um gringo, que na verdade não é gringo, né? A tal da Luiz Garcia, ela é brasileira, mas aparentemente é aquela brasileira que morou no Brasil, estudando em colégio francês, e que pouco tempo depois foi pra França. Assim, não é aquele brasileiro da gema, mas assim, eu também não quero classificar em caixa os brasileiros. Ela é brasileira, tá? Mas por algum motivo ela mostra uma visão, tanto quanto pasteurizada da realidade do Rio de Janeiro, né? Então foi essa a minha impressão de quando eu li. Então, eu encontrei esse vídeo, e eu vou colocar ele aqui pra vocês verem a minha opinião sobre esse Rio, sobre esse quadrinho Rio, e porque eu não pretendo, nem tenho interesse, em publicar isso na editora Comic Zone, tá certo? Se você quiser ler sobre periferia, sobre... Cara, vai ler o livro do meu sócio Ferréz, né? Capão Pecado, Manual Prato do Ódio, vai ler Cidade de Deus, do Paulo Lins. Tem muito brasileiro fazendo literatura, fazendo quadrinhos sobre história da periferia, né? Então, recomendo esses aí. Esse daí eu achei bem mais ou menos, tá certo, pessoal? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos fazer comigo essa viagem no tempo! Mas eu vou começar essa semana mostrando umas BDs, né? Umas bandes de cinema que eu comprei, e a primeira delas é essa aqui. Se chama Rio, é escrita pela Luiz Garcia, e é desenhada pelo Corentin Rouge. Isso aqui eu peguei por recomendação do pessoal lá do grupo. Na verdade, não recomendação, mas eles descobriram que existia esse título chamado Rio, né? Uma BD francesa, e o pessoal ficou curioso, então eu fui atrás pra ler. E aquela coisa, eu gostei, mas isso aqui é o Brasil pra gringo ver. Quem é brasileiro, talvez, não vai gostar disso aqui, ou vai achar que a realidade é muito soft. Eu acho que a Luiz Garcia, que escreveu isso aqui, ela deve morar na França já há bastante tempo, ou tentou suavizar um pouco a realidade pra vender melhor isso aqui. Eu não sei o motivo, mas eu não achei isso aqui com cara realmente de Brasil. É claro que tem diversos elementos. O gibi começa com o ritual de macumba, mostra as favelas, mostra os evangélicos, tem uma recriação do massacre da Candelária, mostra a corrupção policial. Então os elementos que compõem esse Brasil maluco que a gente conhece estão aqui, mas é tudo muito suavizado. Aqui, a história, como eu disse, começa com um ritual de macumba, uma mulher, por algum motivo, decide matar outra. Em seguida, a gente vê um amante com o seu policial. A amante tem uma crise de ciúme, decide que vai abrir o jogo pra mulher do policial. Daí o policial vai e mata ela. E ela deixa pra trás duas crianças, esses dois aqui, que passam a morar na rua. E daí já começam os problemas. Tipo, o nome do protagonista é Rubens. Podia ser Rubens, mas sei lá, Rubens. Aí esse garoto aqui, que é um amigo dele, se chama Bacar. Você conhece, já ouviu falar de algum brasileiro que se chama Bacar? Daí, os moleques decidem que vão fazer um arrastão no Copacabana Palace. E como é que eles conseguem entrar no Copacabana Palace? O Rubens, ele bota uma sunga e entra chorando no saguão do Copacabana Palace, dizendo que é o filho de uma turista. Cara, você acha que algum segurança do Copacabana Palace, ou de qualquer outro estabelecimento comercial do Brasil, ia cair nessa? Aí ele consegue distrair lá os seguranças, o moleque sobe e faz um arrastão. Nesse arrastão, um deles é preso, né? Daí os meninos de rua têm a grande ideia. Nossa, vão apedrejar a delegacia pra tentar liberar o moleque. Cara, esses moleques levam uns tiros na cara no primeiro segundo que eles começam a jogar pedra na delegacia, sabe? Então, assim, tem umas coisas que não fazem sentido. A realidade é muito suavizada. E por isso eu não gostei e provavelmente não vou continuar comprando. Os desenhos são muito bonitos. Eu vou mostrar pra vocês. É realmente um belo álbum. Pode agradar quem não conhece nada do Brasil, mas, cara, na boa, tentar vender isso aqui pra brasileiro não rola, tá? Então tá aí, Rio!